No tag de volta, Gurizada, vamos para mais um vídeo. Estou em uns lugares diferentes essa semana, não estou pelo estúdio, não estou por casa, então vai ter vídeo aí em lugares diferenciados. Agora estou aqui na ponte do Rio Mampituba, uma parte é Rio Grande do Sul, outra parte é Santa Catarina, negócio muito da hora. Gurizada, vamos falar hoje sobre zagueiro, sobre reforço para o Grêmio, porque o Grêmio perdeu um zagueiro e deve estar trazendo outro. Vou falar sobre isso, mas antes quero dar um super recado para vocês que querem fazer aquela graninha com fézinha e muito mais. Então, olha o recado aí da BoiBet. A BoiBet está patrocinando aqui esse vídeo, já quero deixar bem claro para vocês que você está cadastrando pelo link que está aqui no comentário fixado, você já vai ganhar um super bônus por lá. E para você ganhar dinheiro lá é muito fácil e muito rápido. Eu vou mostrar para vocês num joguinho aqui que eu vou abrir. Bora lá ver? Eu vou aqui na aba de esportes, né? Gosto bastante de jogar nas partes de esportes, vou colocar um jogo de futebol. E se liga no que eu já posso fazer de aposta. Eu vou colocar o Grêmio para ser campeão do Brasileirão. A odd está pagando 18. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, botar 100 reais, 100 reais apenas para o Grêmio ser campeão brasileiro, vai me retornar 1.800 reais. Vou fazer a minha aposta que eu tenho certeza que o Grêmio pode cravar esse ano. Beleza? E também tem outras partidas que vocês podem fazer aí a sua fezinha bem tranquilamente. Tem diversas partidas que estão acontecendo. Vocês podem fazer sua aposta tranquilamente. E, obviamente, tem joguinhos também lá dentro, além de apostas esportivas, para vocês ganharem uma grana. Mas, então, é isso. Vocês podem fazer aí a fezinha que vocês quiserem e jogar no joguinho que vocês quiserem. É só entrar no link que está no comentário fixado, te cadastrar e começar a jogar. Beleza? Então, gurizada, vamos falar agora para você sobre zagueiro. Primeiro de tudo, a perca do Grêmio, né? O Grêmio perdeu o Vini, mas não perdeu o definitivo, perdeu por conta de uma lesão. Tem ainda um tempo que o Grêmio vai ver quanto tempo, mais ou menos, o Vini vai ficar de fora. Mas o Grêmio já não pretendia utilizar tanto o Vini e o Grêmio precisa de reforço para a zaga. Até porque, Jeromel, não se sabe também o futuro dele, se vai ficar mais tempo jogando. Não se sabe também se vai se aposentar na metade do ano, se vai estar rendendo. Kahneman também, daqui a pouco, pode ser que não renda tanto como a gente estava esperando. Então, o Grêmio pretende fazer essa mudança na defesa. E, aos poucos, vai ir aos poucos aí mudando a zaga, testando, vendo quem vai poder firmar. Então, Pedro Henrique é o nome da vez. O Grêmio mandou uma proposta que, por agora, foi recusada. Mas o Grêmio vai tentar ainda aumentar essa oferta, vai melhorar a sua proposta para contar com o zagueiro Pedro Henrique, de 28 anos, do Atlético Paranaense. Que, por sua vez, negou a primeira proposta do Grêmio. Mas o Grêmio ainda vai estar tentando. Se não der, Pedro Henrique, o Grêmio vai tentar outros zagueiros, como eu já trouxe aqui no canal. Outros zagueiros que o Grêmio já estava tentando contratar. Então, o Grêmio está, sim, atrás do zagueiro para trazer para o Imortal. Além de outros reforços, de outras posições, que o Grêmio vai ao longo dos meses, até chegar na janela da metade do ano, para trazer mais jogadores de peso. Mas a principal pedida do Grêmio, agora, no momento, é de um zagueiro. E esse zagueiro, Pedro Henrique, do Atlético Paranaense, é o nome mais querido pela direção gremista. Beleza? O que vocês acham? O Grêmio deveria investir em zagueiro? Eu não tenho dúvidas, né? Precisamos urgentemente de zagueiros. E eu tentaria um grande nome, como o Miná. Eu tentaria este nome, mas aí teria que ver toda a situação dele, como é que está. Porque ele é um baita zagueiro, um zagueiro de nome, forte, um grande nome. Então, vamos ver como é que vai ser, até a metade do ano, quem serão os grandes reforços que o Grêmio irá trazer. Beleza? Tamo junto. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Falou.